...na chegada, acho que a Chagas, não lembro agora qual o nome, é na chegada, mas onde é que sai o ponto para a chegada até a Pedra do Sal? É, Eudson, está sendo construído uma nova rodovia que vai, faz ligamento até ali à entrada da praia da Pedra do Sal. Essa nova rodovia é justamente o prolongamento da Capitão Claro, a ponte que vai até a beira-rio, então ali na beira-rio a gente sabe que tem o rio Igarassu, então a ponte passa por cima do rio Igarassu com toda essa estrutura aí, com passarela, com tudo, e aí já está sendo construída uma nova rodovia, já está em construção, já desde o ano passado, essa nova rodovia que dá acesso, então, à Praia da Pedra do Sal, é um projeto grandioso, cerca de 17 milhões de reais que está sendo utilizado para a ponte, né, essa rodovia é recurso da Prefeitura, o valor aí que eu estipulei que é de cerca de 17 milhões é recurso do Senado, né, da emenda de senadores Piauíenses, é humano, e também o senador Helmano Ferrer e Ciro Nogueira, que agora é ministro da Casa Civil, então, aprovado pelo governo federal, é um projeto grandioso, que hoje o prefeito irá lançar por conta, claro, da aprovação, da liberação do recurso, e já está em fase de licitação para a empresa que irá executar também, né, parabéns também ao senador Helmano Ferrer, mas, assim, é um presentão, e que bom que está sendo bem executado aí pela Prefeitura, a Gracinha que está, essa Gracinha está danada, viu. É, tem trabalhado, hein. A Ameida está ficando uma gracinha, não dá não? Tem trabalhado, hein, Mestrita. Um abraço aí a toda a equipe aí da Gracinha. Rapaz, cadê o assessor direto do Bolsanta, rapaz? Nunca mais falei com ele, rapaz. Não, o nome dele é o Fábio. O Fábio, não. O Fábio Barros. Namorador todo, rapaz. Agora, quem está aí nessa pasta é o João Carlos Guimarães. Grande João Carlos Guimarães, comunicador da... João Carlos Guimarães agora é assessor direto do Prefeito Monsanta. Na época o João Carlos me escutou.